A gente está a 8.700 quilômetros de distância da cidade de Bozzano, na Itália, aqui no Prado. Estamos vivendo hoje um show magnífico da banda Aquarela Xé. E conta pra gente que sensação você está sentindo? É uma sensação muito particular, muito bela, porque é um projeto que é crescido, é nato em Itália, em Bozzano. E agora é a primeira vez que a gente está aqui com musicistas do Brasil, fazendo um show a Prado. Eu estou vendo que você está se divertindo, hein? Sim, graças a Deus! Amo o Prado! Me conta, a banda Aquarela Xé, como é que você está se sentindo aqui nesse evento? Eu juro pra você, eu não conhecia, por acaso eu resolvi sair hoje, porque tem dois meses que eu estou morando aqui. E aí, cheguei aqui e vi essa coisa maravilhosa. Adorei! Ela é muito carismática, todos eles. Estou apaixonada, não sabia. E eu amo, 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 amo samba de raiz. Nós somos amantes de música boa e a banda com repertório muito bacana. E a gente está honrado de estar aqui escutando essa banda maravilhosa, com esse repertório magnífico. A gente precisa divulgar isso para as pessoas, para as crianças que vêm, colocando música boa nas cabeças delas. E a gente está muito feliz de estar curtindo aqui o Prado. Essa banda é brasilidade pura, é Brasil, é música popular, é tudo de bom. Coisa magnífica. No dia 31 de agosto, a gente vai vivenciar mais uma vez um pedacinho do Brasil, em Bolsano. No dia do Bem Brasil, lá no Parque de Semirurale. O que é o Dia do Bem Brasil? O Bem Brasil é um dia pieno de cultura brasileira, que nós organizamos, da Associação Bem Brasil, pela terceira volta em Bolsano, no Parque de Semirurale. E ali vai ser um dia com música, com bala, com comida, com tudo brasileiro. A Aquarela Xé está arrasando demais, um lugar maravilhoso, o Prado, nossa cidade, encantador, pessoas maravilhosas. Estamos aqui só para curtir e aproveitar o local encantador, refrescante e poderoso com tudo, né? A Aquarela Xé está vindo para fazer um intercâmbio entre o Brasil e a Itália. Conta para mim, o que você achou do repertório deles? Ah, maravilhoso, o repertório perfeito. Eu conheço a Itália e tenho certeza que os italianos vão amar esse repertório e tudo que a banda pode proporcionar. Eu amo música, além de da minha família ter muitos que gostam de música. Essa banda que a gente está tocando faz parte também com meu neto, Rafael. E eu sou de Prado e estou aqui com meus amigos, minha cunhada, a outra cunhada, meu irmão. É isso aí. Curtindo muito? Está gostando do repertório? Sim, muito. Muito, muito bom. Uma banda muito boa. Como que surgiu o projeto? O projeto é nato três anos atrás, quando criamos a Associação, porque em Bolzano vivem diversos brasileiros que têm tanta mancanza da cultura e nós queríamos portar a Bolzano. O que a gente pode esperar desse projeto, Verena? Este ano é uma situação especial, porque nós conseguimos portar Rafael, um musicista famoso de Prado, para fazer parte da jornada Ben Brasil em Bolzano. Então, este ano a gente vai ter um destaque especial. Exatamente. É uma situação muito especial que é ver o Rafael lá. Ele vai sonar com o grupo Aquarela Xê, vai fazer um curso de percussões e é muito alto. Vim diretamente de Deixeira de Freitas, como convidado especial pela banda Aquarela Xê, fazer a minha apresentação. Esse projeto que é muito magnífico, muito importante, fazendo esse intercâmbio Brasil e Itália. Eu só tenho a agradecer a todo o pessoal desse projeto maravilhoso, a todo o pessoal também da TV Abrólios, fazendo essa cobertura magnífica para toda a galera aqui do Prado. Tá certo? Diretamente de Deixeira para o Brasil. Essa noite aqui no aniversário do Birimbirim está sendo perfeito. Eu conheço o projeto Aquarela Xê de Jorge e sua esposa, no condomínio Portal das Corativas, lá do Brasileiro. Em uma festa, no espaço cultural, onde teve bastante samba e roda de pagode. com Aquarela Xê Brasil Prado. Sucesso Jorge, sucesso família e sucesso a todos os músicos que fazem parte desse projeto. Um abraço de André Júnior para a TV Abrólios. A gente está coroando esse projeto lindo que vocês estão criando. Conta pra gente um pouquinho mais. Então, hoje eu gostaria de engraçá-lo não só a todos que estão vindo nessa serata, mas também a esses musicistas que hoje iniciamos com essa nova era do Aquarela Xê, que é um projeto musical que temos em Bolzano, na Itália. E com este ano, abriamos o bem brasileiro andei. Eu, na condição de presidente, vou levar a dizer que tem um saco de novitares. Uma das novitares é um grande musicista que hoje sonata com nós e que estará convosco aí a Bolzano para curtir não só samba, mas também o Axé, que é uma coisa fenomenal na Bahia e que este ano se ama composto de aquarela xê com samba e axé. Vou levar a dizer que o bem brasileiro andei é um projeto musical, mas é uma associação que abriamos a Bolzano, que faz já a quarta, a terceira, terça edição de este bem brasileiro andei. E que com este ano, abriamos o Anki, um grupo de forró de Firenze. Anki, queria, vou levar, invitar-me, vou ir da TV Abrólios, que falam com esta entrevista, para acompanhar com este belíssimo evento que abriamos a Bolzano, que é um evento voltado à cultura brasileira e Anki, a valorizar os musicistas que em Itália se encontram. E com este intercâmbio, fatiamos o intercâmbio de Brasil e Itália, portando o musicista de quadro a Brasília, em Itália, e portando da Itália a Brasília, para vivenciar essa magnífica energia que abriamos o quadro. Música 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 Música